de uma hora de preparação pra ele enfim surgir. Talvez, ao vê-lo, ele realmente não seja tão assustador quanto era em sua cabeça. Afinal, a gente já comentou sobre toda a dificuldade que envolvia usar aquele robô mecatrônico do tubarão. Hoje em dia é muito mais fácil, você joga um CGI lá, grava em tela verde o mar e pronto, tem um tubarão gigantesco do tamanho que você quiser. Mas em 1975 a coisa era muito diferente. E agora, finalmente o tubarão do qual você tanto ouviu falar, de qual as pessoas tinham tanto medo, o tubarão que destruiu a economia de uma cidade, o tubarão que destruiu um pier, finalmente está lá. Ele está ali, diante do espectador. E ele já deixou de ser um simples animal nesse ponto. Ele é algo mais. Agora ele é uma criatura, um mito. Toda aquela limitação técnica com a qual Steven Spielberg se deparou, se transformou em uma mecânica de roteiro para que ele conseguisse criar essa tensão e esse suspense, essa ideia. E é isso que diretores incríveis como Steven Spielberg fazem.